Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Quem Caiu de Paraquedas Eu me chamo Stephanie Graff Do canal Teafani E hoje estamos aqui gente No primeiro jardim em Boa Viagem Na verdade já é a divisa entre Boa Viagem e Pina Estou com Sofia aqui na frente Sofia, Ingrid e meu cunhado Vou mostrar um pouco para vocês Olha aí pessoal Está bastante movimentado Para lá para frente É o segundo jardim Entre o primeiro e o segundo jardim Eles são próximos Vamos lá mostrar para vocês Cuidado para não cair filha Aqui ossos da aula de Boa Viagem Aqui tem a Academia da Saúde Olha a bicicleta aí, Ingrid, a bicicleta Vamos agora atravessar Vamos para a faixa É isso pessoal, estamos chegando aqui agora no segundo jardim E vou mostrar para vocês como essa área é bem Bem batona para trazer crianças Aqui mais uma academia da cidade Ali é onde fica aquele nome Osh Que muitos turistas vêm para cá e batem foto Olha a filha aqui Filhinha Aqui pessoal, o peixe está vendo Um peixe Uma estrutura onde colocam os lixos Tá? Vou botar lixo, não é, Esther? Isso Essa área aqui Lembrando que estamos em Boa Viagem Segundo Jardim Pernambuco Brasil, tá gente? Aqui É a Praia de Boa Viagem, tá? A gente está na decoração, né? A decoração vai até o dia 5 Dia de Reis Aí dia 6 Eles começam a Retirar Lembrando que hoje é dia 3 De dezembro de 2021 Olha aqui pessoal, é aqui ó Onde justamente tem muitas capas de canais, né? Na thumbnail Olha que lindo O ponto de referência aqui pessoal É o seu título, né? E o alfaiado É restaurante É um dos restaurantes Vamos continuar por aqui Essa área é uma hora bem tranquila, tá pessoal? Trazer crianças Trazer a família O nosso famoso galo, né? Uma réplica Do nosso galo Lembrando que Pernambuco E aqui em Recife Ocorre O maior bloco carnavalesco do mundo Que está no Guinness Book Que é o Galo da Madrugada Lá Lá no centro do Recife Que são os de Recife Antigo Olha o pessoal batendo bom Olha aqui pessoal O ônibus BRT Tá vendo? Boas festas A gente está em clima do Natal Aqui pessoal É o centro de atendimento ao turista Olha o ônibus indo embora O BRT Centro de atendimento ao turista O Alcame Que é bem-vindos Bem-vindos Que é aqui Vamos continuar Para mostrar a vocês A gente está em clima do Natal